Olá pessoal do canal do Avião, estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um vídeo para vocês Esse é um avião de instrução Aliás, perdão, esse é um voo de instrução Aviação civil E a gente está aí gravando mais uma instrução Aqui no aeroporto do Sorocaba Fazendo a curva aí para possivelmente o alinhamento da pista Para poder estar se ajustando para mais um pouso E a gente, claro, se ajustando aqui para a gravação de mais um vídeo A gente só não pode perder nessas passagens que ele faz Aí por trás dessas construções que acaba Desajustando a gente aqui mesmo Essas cenas são bem legais, pessoal Essas cenas são bem legais e eu faço questão de estar registrando para vocês Curva, aproximação, pouso completo Essa imagem de frente também é aquela imagem que eu acho muito legal Quando ele sai de trás da árvore Aqui acho que ele vai passar mais do lado Mas é muito legal essa imagem frontal Trazer um pouco mais aqui para frente Aqui o mato está alto, a gente não consegue pegar assim o negócio mais completo Trazer um pouco mais para frente Isso, se cuidar aqui para não perder ele Olha lá, está vendo? Beleza, pessoal? Então, passando por aqui A gente encerra o vídeo O voo de instrução Isso acontece por horas Essa cena aí E a gente vai registrando aqui para vocês tudo na telinha do canal Beleza, pessoal? Então, um abraço, pessoal Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Tá bom? Deixar seu like Compartilhar com seus amigos Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí